Quando aquela mulher e o filho dela estivessem vivos, ela sempre teria uma parte no seu irmão. Aquela mulher o estragava. Veremos se agora ele não move céus e terra pra acabar com cada israelita que se colocar no seu caminho. Minha israelita foi tirada de mim, diretamente com meu filho. Ela se mandou, seu genro, amando de Abiel. O que os israelitas fizeram com eles não vai ficar assim. Hoje, nove da noite. A grande batalha entre filisteus e israelitas. Comandos, são os filisteus. Eles marcham a caminho do vale. Episódio especial de Reis.